Agora você está ao vivo? Bom dia, senhoras e senhores. É muito raro isso, né? Nossa, o que é só hoje. Tem que ir atrás de todo mundo. Bom dia. Respeitar o público. Dois espinhos, tem páscoa. Cadê? Tem páscoa. Tem bateria lá. Tem que ir atrás de todo mundo. Tem. Ah, está muito raro? Bate uma outra parte da torre da mão. Colorida, Fábio. Respeita a minha casa. Estão todos aí coloridos. Como a galera está saindo? Não, não é na sua área. Foi. Você vai ver. É, é que estou hoje, né? Marquitios, vamos recebê-lo. Ei, bom dia. Bom dia. E aí, tudo bem? E aí, querido? Beleza. Oi, Nô. É, talvez seria melhor deixar no chão. É, preciso posicionar o meu aqui também. E aí, como estão? Estamos bem, queridão. E aí? Tudo bom também. E aí, Nô, como tá? Tudo bem? Finalmente, hein, Marquitio? Finalmente. A gente deu o corpo da nave no meu tempo de voltar. A nave da bagunça. Sai todo mundo tentando, assim, ó. Imagina. Muito bom, gente. Vamos à nossa prática? Vamos. Então, tá. Pra quem tá aí, chegando agora, caindo meio de paraquedas, talvez sem saber, né? Sem entender o que a gente vai fazer. A gente vai fazer uma prática de yoga agora. Uma prática simples, acessível. Faz parte do nosso querido projeto Vidya, né? Que vem procurando trazer um pouco dessa rotina, né? Do dia a dia de algumas pessoas envolvidas nesse projeto. E eu vou trazer a prática, né? Trazer a prática do yoga. A ideia dessa prática, como sendo parte do... Por semana, mas essa prática, né? A ideia é que ela se torne uma prática diária pra você. E pra isso é preciso que exista, né? Essa possibilidade, esse conhecimento de que essa prática possa ser feita diariamente. Como fazer, como começar, né? Como praticar. É isso que a gente vai falar agora. Deixa eu posicionar este celular. Vamos ver onde ele vai ficar. Peraí. Como fica essa tela dividida, eu preciso me entender um pouco melhor com ele aqui. Vamos ver. Acho que assim tava melhor, calma. Se a gente vai deixar deitado, né? Não, acho que vou deitar o dele. Eu gosto de deixar um pouco mais longe e dar um recado. É, eu acho que vai dar certo. Tá magrinho, Marcos. Você tá... É. Se você... Calma aí, calma aí, calma aí. Aqui precisa ficar mais baixo. Assim, o nome tem, Marcos. A mulherada aqui falando que adora homens que colocam rosa. Nossa! Ah! Eu adoro também usar rosa. Bom, acho que assim vai dar certo. Tá, o feminino, né? Masculino. Acho que vai dar certo agora. Bom, pessoal, vamos lá. Vai começar uma prática agora, tá? Então, pra quem tá entrando agora, não sabe muito bem o que tá acontecendo, tá acostumado, né? Que vê as minhas lives nas terças e quintas, oito horas da manhã. Hoje é uma outra aula que não tá fazendo parte desse conjunto de práticas, faz parte desse projeto Vidya, que é o qual a gente tem, junto com algumas pessoas, feito práticas de yoga, de meditação, né? Recitação de mantras, uma série de coisas que estão acontecendo. Dança em seguida, né, Alan? Yes! E pelo perfil da Noba Jali, né? E a gente vai fazer agora a nossa prática de yoga. Então, a gente vai começando sentados. Começando nessa que eu tenho chamado de postura de meditação. Sem dar um nome específico pra ela, porque essa postura de meditação pode ser a sua postura de meditação. Aquela onde você se sente confortavelmente ereto. E não importa se as pernas ficam cruzadas de um jeito, de outro, ou se nem ficam cruzadas. Cada um vai se encontrando. Da forma como pode permanecer. E o primeiro passo pra que a gente possa ter autonomia numa prática, pra que possa praticar depois sozinho, é que tenha essa atenção e essa observação no próprio corpo. Então, o primeiro momento da prática é importante que seja esse, uma observação do corpo. Como o meu corpo está agora, nesse momento? O que eu sinto? Quais são as regiões de conforto? Quais são as regiões de desconforto? Porque é nisso que eu vou me basear pra ir fazendo a minha prática. Não precisa ser uma prática já previamente preparada, pronta. É uma prática que vai se construindo à medida que você vai se observando. Uma coisa leva a outra. Por onde começa? Começa por onde eu sinto que existe alguma tensão. E eu vou começar, então, movimentando os ombros. Faça movimentos circulares com os ombros. Levando os ombros primeiro, bem lá pra trás. E faça movimentos amplos. Pra trás, pra baixo, pra frente, pra cima. Vá dando mobilidade aos seus ombros, percebendo toda essa amplitude de movimentos. E perceba se esses movimentos são contínuos ou se existem obstáculos, interrupções. Inverta o sentido e movimente pro outro lado. É comum que a gente acumule tensões nessa região. E pare com os movimentos. Unindo a palma das mãos acima da cabeça. Os cotovelos bem abertos. Peito aberto. Observe as escápulas atrás das costas. E vai estendendo os braços. Como quem se espreguiça. As mãos vão lá em direção ao teto. Cresça. E faça, de fato, como quem se espreguiça. E volte. E observe. Observe o que vai mudando. Então, quando a gente se coloca a fazer a nossa própria prática pessoal. Cada vez que volta de uma determinada postura, observe os seus efeitos. O que muda. E vire a cabeça pro lado esquerdo. Queixo paralelo ao chão. Alongando bem o lado direito do pescoço. Volte. Vire pro lado direito. E faça sem pressa. Sem pressa de chegar no seu limite final. Faça como se esse limite não chegasse nunca. Volte. Leve a cabeça lá pra trás. O queixo lá pro teto. Volte. E solte. E solte a cabeça à frente. Aproximando o queixo do peito. E procure sentir a cabeça solta, pesada. Procure relaxar bem os ombros. Trapézio. Parte alta das costas. Volte. As mãos se apoiam no chão, aos lados do quadril. E leva o braço direito estendido lá pra cima. Estenda, cresça. E aí vai inclinando pro seu lado esquerdo. Abrindo essa lateral direita. E você procura alongar desde... Da região mais baixa do abdômen, próximo ao quadril. E alongando também essa região entre as costelas. Esses pequenos músculos entre as costelas. Observe a sua respiração na lateral direita. Volte. Primeiro o tronco. Depois o braço. E faça pro outro lado. Leve o braço esquerdo. Leve e estendido lá pra cima. Com quem se espreguiça. E depois você inclina pro lado direito. Abrindo bem a lateral esquerda. Observe como a respiração interfere na sensação que tem do alongamento. Quando inspira, a sensação é de uma forma. Quando expira, é de outra forma. Ótimo. E observe os efeitos. Vamos torcer. A mão direita se apoia no joelho esquerdo. A mão esquerda apoia no chão, na direção da coluna. E vira o ombro bem lá pra trás. Ombro esquerdo lá pra trás. A cabeça acompanha. Torça no seu próprio eixo. Mantendo esse eixo vertical. Ótimo. 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 Torcemos pro outro lado. Ótimo. 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 O Theville. Em busca da primeira série de posições. Bem apoiando as mãos no chão. E flexionando o tronco à frente, como quem leva a testa em direção às mãos. Solte. Deixa o corpo ceder. À medida que vai relaxando, talvez possa ir percebendo que o corpo também avança no alongamento, na amplitude. Aproxime o queixo do peito. Volte a cabeça, volte a deixar as costas retas. E se observe mais uma vez na postura de meditação. Como é sentar-se agora na postura de meditação comparada com o início da prática? Será que é possível uma experiência na postura de meditação de mais conforto e mais firmeza? E nós fizemos uma pequena série de posturas, posturas simples. E que se observamos atentamente, já causam resultados que trazem muita diferença para o estado inicial. E será que com essa acomodação do corpo, a mente também vai mudando o seu estado? Para o yoga, corpo e mente são da mesma substância. Mas um é mais denso, o outro é mais sutil. Não são coisas diferentes. Existe uma relação corpo-mente, mente-corpo. E a respiração passa no meio disso. Então vá unindo a planta dos pés. Isso é, badrasana. Os joelhos ficam afastados. E você faz como quem quer levar os joelhos em direção ao chão. Mas não apenas. Você leva os joelhos em direção ao chão, mas ao mesmo tempo cresce com as costas. Leva o topo da cabeça em direção ao teto. E vai procurando relaxar essa parte interna das coxas, essas articulações das coxas com o quadril. Cresça com as costas. E você não vai arredondar as costas, mas é apenas uma flexão do pescoço. Como se quisesse aproximar o queixo da parte alta do peito. Não lá embaixo. Você não cria uma corcunda. Você apenas flexiona o pescoço aproximando o queixo da parte alta do peito. E observe. E observe. Amém. Volte a cabeça. E venha puxando o tronco à frente. Agora os braços ajudam a puxar, apoiados nos pés. Você pode até levar o quadril um pouco mais para trás ou os pés um pouco mais para frente. E vem flexionando o tronco à frente como quem leva a cabeça, a testa em direção aos pés. A testa em direção aos pés. A testa em direção aos pés. as pernas se estendem e se afastam pernas estendidas e afastadas encontrando um espacinho para fazer isso e você pode apoiar as mãos atrás do quadril com as costas bem retas para ajudar a deixar as costas bem retas e aí depois, se for possível vem segurando os pés com as mãos se não der para segurar os pés você segura os tornozelos ou segura as pernas mas cria um apoio e através desse apoio você vem puxando novamente o tronco um pouco mais para frente e vem flexionando o tronco à frente com as costas retas uma flexão a partir do quadril relaxe aonde alonga relaxe aonde alonga relaxe aonde alonga volte e vai aproximando as pernas as pernas ficam estendidas à frente agora próximas as mãos de novo orientam as costas retas esse apoio das mãos no chão e agora a gente vem flexionando o tronco à frente como quem segura novamente os pés com as mãos ou os tornozelos ou as pernas e vem flexionando o tronco à frente aproximando o abdômen das coxas e vá progredindo na postura pelo relaxamento e vá progredindo na postura pelo relaxamento mas não é pelo esforço que vamos avançando numa postura em yoga não é pelo esforço que vamos dominando uma postura é justamente ao contrário é pela redução do esforço quando você encontra aquele ponto onde pode sustentar a postura com o mínimo esforço esse é o ponto de domínio de um asana é aí que se encontra a estabilidade na postura com conforto e vocês estão vendo algumas posturas nós permanecemos mais outras nós permanecemos menos e assim você vai fazendo na sua própria prática pessoal de acordo com as possibilidades se é confortável permanecer permaneça se é desconfortável você volta e nós já vamos voltando e quando voltar volte para a sua postura de meditação e veja como é manter-se na postura agora fizemos agora algumas posturas que atuaram no alongamento dessas articulações das coxas com o quadril no alongamento das pernas e também na musculatura das costas será que isso ajuda a manter a postura de meditação agora nós vamos deitar de bruços e fazer duas posturas de extensão que se contrapõem a essas posturas de flexão que a gente acabou de fazer então vai se deitando de bruços os cotovelos se apoiam no chão e você apoia as mãos o queixo nas mãos mantendo um olhar assim para frente relaxe bem a postura solte deixe que o abdômen fique bem apoiado no chão relaxe na postura e eu vou tratando isso como uma preparação para a próxima postura a postura da cobra então já vá apoiando o queixo o queixo ou a testa no chão a gente vai fazer essa variação da postura da cobra com as mãos entrelaçadas apoiadas sobre o quadril as pernas unidas peito dos pés no chão e aí você vai apontando o queixo bem lá para frente depois lá para cima abra bem o peito projete o peito lá para frente o externo lá para frente e sinta que sustenta a postura pelo tônus da musculatura profunda das costas e quando volta relaxe e aí e aí Amém. E fazemos uma outra postura, que agora atua na parte mais baixa das costas, que é o Danurasana, o arco. Então você vai flexionando as pernas, as mãos seguram nos tornozelos ou no peito dos pés. E se tiver problemas com a região lombar, você permanece assim, não passa desse ponto. Se já está forte para você aqui, fique assim. E se está bem, vai distanciando os joelhos do chão, distanciando os calcanhares do quadril. Os braços vão sendo puxados lá para trás, as pernas fazem força, os braços são passivos. A cabeça acompanha, abre bem o peito. Volte. E quando volta, deitamos de costas. Abraça os joelhos um instante. Pequenos movimentos de deslocamento de um lado para o outro. Pare com os movimentos, deixe as pernas estendidas. E depois, passamos ao Shavasana, a postura de relaxamento. E primeiro, vai deixando que a sua respiração se normalize. Fizemos duas posturas que exigiram um pouco mais de esforço. Então, provavelmente, a respiração está um pouco alterada. A respiração vai se normalizando. Mas, além disso, em Shavasana, você vai tomando consciência de tudo que foi feito na sua prática até agora. Como sente esses efeitos no corpo? O relaxamento não é um simples deitar, o relaxamento não é um simples descanso. O relaxamento é o momento onde você coloca a máxima atenção. Não cria uma sensação de sonolência, mas sim um estado desperto. Que tudo percebe. E relaxe completamente o corpo. Solte a cabeça, solte os ombros, os braços, as mãos. A região do tórax, a região do abdômen. Solte o quadril, as pernas, os pés. E também como se relaxasse por dentro do corpo. Por dentro da cabeça. Por dentro do pescoço. Por dentro do peito. Por dentro do abdômen. Por dentro da região do quadril. E observe esses espaços internos. E observe a respiração interagindo com esses espaços internos. Eми sobre o quadril. O que é o outro? E você toma uma inspiração mais profunda e sem movimentos bruscos, vamos voltando para a postura de meditação. O mínimo de movimentos possível. Quando chegar na sua postura de meditação, solta mais uma vez o tronco lá pra frente. A testa em direção ao chão ou as mãos. A testa em direção ao chão ou as mãos. Volte, deixe as costas retas. E se observe. Como é manter a postura de meditação agora por uma terceira ou quarta vez ao longo dessa prática? Como você percebe o seu estado mental? À medida que encontra mais relaxamento no corpo, mais conforto, será que vai experimentando também mais relaxamento e mais conforto nos movimentos da mente? será que vai sendo possível sustentar uma atenção com menos esforço? e essa atenção que a gente vai procurando cultivar esse estado concentrado da mente? Coloque na observação da respiração. num treino para observar a respiração sem controlar. Não estamos buscando nenhum controle, nenhum processo racional. Não há certo, errado, o que deveria ser, como deveria ser a respiração agora. Você larga, esquece tudo isso. Apenas deixa a respiração acontecer espontaneamente. Observe novamente esses espaços internos do corpo por dentro da cabeça, por dentro do pescoço, por dentro do peito, por dentro do abdômen, por dentro do quadril. Observe o alinhamento entre esses espaços, se esses espaços se conectam, se tem a impressão de que esses espaços são amplos ou se são apertados. se esses espaços são ocos ou se são maciços. E observe essa respiração livre. se movimentando por dentro do corpo, através de um corpo imóvel, uma estrutura corporal imóvel. Observe os movimentos que não param. E passe a respirar um pouco mais profundo, um pouco mais lento. E agora você começa a interferir na respiração. Respirações um pouco mais amplas, profundas, lentas. E observe toda essa movimentação respiratória. Então... ... ... ... E pouco a pouco A cada ciclo respiratório Essas respirações vão ficando mais profundas Vão ficando mais lentas Nesse momento você vai observando A relação íntima E profunda que existe Entre respiração e estado mental Quanto mais você se concentra na respiração Mais vai despertando Um estado de alerta na mente Um estado desperto Um estado de atenção Mas é uma atenção sem esforço Uma atenção contemplativa Perceba como a respiração Sustenta um estado de atenção E da próxima vez que soltar o ar Você para de controlar a respiração E sustente apenas o estado de atenção Fique apenas com esse estado De mente Desperta, clara Abrangente, contemplativa Que tudo percebe E percebe Inclusive os movimentos Da própria mente Então o que é isso que observa a própria mente O que é isso que está além da mente Quem é esse que observa? Sou eu Esse que observa? E quem é esse eu? Eu Permanecemos num instante de silêncio O que é isso que está acontecendo? Então você vai percebendo a luminosidade Que passa pelas pálpebras fechadas Fazendo disso um convite para voltar Para esse mundo exterior Mas carregando a experiência que foi proporcionada nessa atenção ao mundo interior E assim você vai lentamente abrindo os olhos A gente completa essa nossa prática de hoje Onde eu agradeço muito pela possibilidade de ter participado De ter levado essa prática para vocês E espero que tenha E espero que tenha quem acompanhou Principalmente desde o início Ver que é uma prática muito simples Não há posturas complexas Não há Grandes técnicas Não tem nada que impeça Nada que impeça nenhuma pessoa de fazer Tudo é feito dentro dos limites pessoais Isso faz com que seja totalmente possível Isso faz com que seja totalmente possível que você faça as suas práticas individualmente Se você não lembra como fazer Você faz aquilo que você lembra E perceba que uma coisa leva a outra Vá se permitindo Se direcionar Se guiar pelas suas próprias sensações internas E assim você faz a sua própria prática Estou vendo aqui vários comentários Gente fazendo yoga pela primeira vez E agradeço muito Queria fazer o convite Todas as terças e quintas Oito horas da manhã Seguimos nessa prática Eu tenho chamado de uma prática coletiva Para que não seja essa experiência passiva com as lives Não é alguma coisa que você vai ficar assistindo É uma prática coletiva Então vamos fazer juntos Todas as terças e quintas Lá aqui nesse meu Instagram Oito horas da manhã E todas as sextas Provavelmente no nosso projeto Tuvidia No perfil da No Agradeço muito Obrigado Bom dia para vocês aí pessoal Obrigado Bom dia Saudades de vocês Tchau Tchau gente Tchau Eu vou mostrar a prática do meu pessoal Eu fiz uma prática dupla Gente o mais engraçado Você já viu o foda dele Aí ela dá um reitinho Ele ticket Lecage Um re música Aí ela dá um reitinho